Oi galera, tudo bem? Eu já tô fazendo vídeo aqui pra vocês, hoje vocês sabem que votou o Pedro 4675. É, e agora eu não sei o que fazer. Coloque nos comentários aqui, se não tiver desativado, é. Coloque nos comentários aqui de vídeos para fazer, tá? Tá aqui, ó. E deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se inscreva no canal. Tá no link da descrição. Valeu, tchau. Por favor, me ajuda aí porque eu não sei o que fazer. Tá começando aquele jogo, aquele outro canal desse aqui, ó. Tá começando a virar só de jogo. Então, aquele canal vai ser de jogos, só de jogos. E esse canal aqui vai ser de outras coisas, vocês vão decidir. Então, espero que vocês tenham, vão gostar. Coloquem nos comentários. Então? Então? Vamos lá. Meu cabelo ficou assim, mas que coisa é essa? Tchau.